Fica assim, não é para ficar, não se remexe não, viu? Não se remexe não, pelo amor de Deus Dei sentença É você outra Para o povo ficar liso Cadê meu boné, Roberto? O que o paparim gosta de ser gravado sem boné, não? Dá para ver Calma, você vai ficar bonito, parceiro Oi, todo cuidado é pouco Pode, pode coisar Pode Fica quieto Olha o cabelo Não se remexe não, papai Ele é focando com o jovem Papai, tem o Baidu Não se remexe não, viu? Agora Ele não vem com o nosso Difícil Cuidado Desculpa, desculpa Você esmaga tudo Calma, calma Mas vai bater a dupla Olha, senta lá um pouquinho Depois vocês passam Senta lá um pouquinho Um pouquinho Seguindo? Bota no trima infol. Bota o ar da parecida pra me assiste aí. O que é a fã? Veio vai te levar sangue agora! Tem até metade matar, gargul. Olha, tem os cabelos grandes, ó Dá baiba Tá ficando bonito Vamos, parceiro Olha aqui Tudo é calor aí Não ainda vi Tem certeza? Tem Agora, quer ver Meu Deus, toda noite é assim Inspira fundo Inspira fundo Não, para tirar e lutar de novo Não mexe não, papai Isso aqui é perigoso Tá ficando bonito Tá ficando bonito Tá ficando bonito Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vai passar a paixão de quem? Um filho de alheia, só um irmão, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu. Que morreu, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu. Que porra, cai os potes com o caminho ruim, pai. É, eu acho que eu vou dizer que eu posso ir, a paixão de quem? Não, se vai dar a renda do mundo, se não for, eu não pegue. Calma, papai. Papai, a gente vai cortar tudo antes. Cabelinho saiu daí, já ouviu?